Música Empresários de Carazinho e região participaram da reunião almoço Ideias na Mesa. O governador José Ivo Sartori foi o palestrante do evento. Durante o encontro que aconteceu neste domingo na Associação Comercial e Industrial do município, o governador assinou a ordem de início das obras do módulo 2 da Estação de Tratamento de Esgoto e entregou duas viaturas para reforçar a segurança pública. Com o tema O Rio Grande do Sul tem um caminho, Sartori falou das mudanças no modelo de governança e gestão que foram realizadas até o momento com o objetivo de tornar o Estado mais eficiente e voltado para todos. Nós vamos fazer no governo o que precisa ser feito e promover mudanças estruturais, que é o que o Estado precisa e vai continuar precisando. Então o poder público está provado aqui, prefeito, todo mundo colocou, vocês estão vivendo isso, mesmo que seja há pouco tempo, um ano e pouco, um ano e dois meses, mas vocês estão vendo que mudanças de comportamento ajudam a criar a autoestima também da população. E por isso se prova, prefeito, que ninguém no poder público, seja municipal, seja estadual ou seja federal, consegue fazer as coisas sozinho. Se a sociedade não ajudar, não adianta querer tocar para frente que não vai acontecer. Também em Carazinho, o governador visitou as obras de ampliação da unidade de tratamento intensivo do Hospital de Caridade, que deve ficar pronta no segundo semestre deste ano. Com a ampliação, o hospital passará a contar com 10 leitos na unidade.